Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no carro, gente, agora do nada, mudamos para o carro com a Lula dirigindo A Lula está dirigindo A Lula está dirigindo Calma gente, não se assustem, nós estamos aqui no nosso condomínio ainda, na rua de casa Quase não passa carro aqui, papai também está no controle Indo muito devagar Indo muito devagar Ok, nossa choveu muito, tem chovido muito recentemente E agora nós estamos indo para o parquinho que fica ali, bem ali, nós vamos para o parquinho para deixar a Luísa brincar um pouquinho no parquinho E é isso, bora lá Olha aí gente, toda séria, procurando um lugar para estacionar Achou Lula? Ó, agora vai estacionar o carro, olha por trás do ombro Chega tudo para ver se não tem outro carro atrás, pessoas, pedestres, ratinhos, esquilos, tudo certo Pronto Pronto, ae Lula Basta aqui Ae Você é uma boa motorista, mocinha Ai, vamos lá gente Ok, galerinha, está muito úmido aqui fora Então eu acho que eu vou ter que estar fazendo toda hora assim, ó, com vocês Limpando a câmera Vamos lá gente, vamos checar esse playground Eu nunca vim aqui por causa do coronavírus Só agora que eles abriram o parquinho de novo E vamos levar a Luísa Mamãe, mamãe Oi Parque Parque Nossa, é bem grande aqui Encontramos um aviso que falava Então por favor, vai no main office para reservar o playground Então a gente tem que reservar o playground para poder usar Aí o Jones vai lá Ele vai lá rapidinho reservar Viu Lulu? Viu Papai vai reservar Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta por enquanto, minha filha Vamos para esse caminho aqui Olha só isso Parece que eles estão namorando, né? Duas lagartinhas Olha só o aviso que eu encontrei aqui Cuidado com jacaré e cobra Porque normalmente todo lago aqui tem essas coisas Tem jacaré e cobrinha Porém, é um lago muito bonito, né gente? Muito, muito bonito mesmo Olha a Luluzinha ali Olha quem apareceu Papai Eu acho que ele conseguiu, hein gente? Vamos conseguir entrar no parquinho Tem literalmente 10 segundos que eles se viram Olha isso Fofinha Aê, Lulu Acho que ela tem que estar feliz, hein baby? E a coisa legal é que ela tem reservado por uma hora, só ela Sim, então só ela Só ela Um parquinho inteiro, só para a Lulu Tipo, olha isso Vem, Lulu Vai se molhar toda Ai, meu Deus Tá molhado Tem água Vai, Lulu Ela também Yeah Tira os shoes Tira os sapatos Então galerinha, por causa dessa coisa de coronavírus que aconteceu Todos os playgrounds foram fechados Coisinhas de futebol, de basquete, piscinas Ai agora, como está começando a reabrir as coisas Eles estão abrindo as coisas parcialmente Esse playground aqui é um exemplo Eles só estão abrindo playground para uma família de cada vez Ai a gente tem uma hora para aproveitar isso aqui e se divertir E ai daqui uma hora eles vêm, limpam E ai eles vão dar para outra família curtir aqui também Então eu achei isso bem bacana E legal Eu estava com um pouco de medo de chegar aqui e ver muitas crianças Eu ia acabar não deixando a Lulu brincar aqui Mas ai que eu vi que é só gente aqui nesse parquinho enorme Fiquei muito feliz E eu, eu vou investigar esse parquinho também Vamos lá Uuuu Uau Um castelo E lá vai ela Vai Lulu Vai Lulu Yeee Olha gente, para quem não sabe fazia mais de 3 meses que a Lulu não brincava em um playground Então hoje ela está tipo muito, muito feliz Que isso? Eu encontrei um escorregador mágico Sim Você tira a água E a água volta Está cheia de água Uuuu Passou uma criança correndo ali Mas a água não acaba mesmo gente, olha só Ó É para ser de água mesmo então? Então, não Isso é onde a água sai, vai embora Ah, mas está tão cheio que a água está subindo É Agora uma coisa é certa gente Nós não vamos poder ficar aqui por muito tempo Porque está vindo uma chuva Oi Lulu Oi mamãe Está vindo uma chuva para cá Eu acho que a gente tem uns 20 minutinhos aqui Vou deixar a Lulu brincando Ainda bem que eles colocam, olha, nos banquinhos para os pais sentarem Johnny, ele não senta Ele vai para todo lugar com a Lulu Vai Lulu, vai Vamos Qual você quer descer agora? Olha como esse lugar é grande Eu estou de pé aqui, estou de boa E não tenho que me baixar para nada Quer fazer o mesmo? Não Ok, vai O pezinho está preso Ok, vai Uou Vamos lá Uou Foi rápido Isso Entra bem No pulso de água Ah Ah Subindo ao contrário Até montar Ae Ooooo Escolhou tudo A gente nem trouxe toalha Ai ai Eu já não coloquei roupinha de banho na Lulu Porque eu queria que ela não se molhasse Só que aí os brinquedos estão jorrando água Ai, ela está super feliz É Café e mercado Alô Olá Senhora Oi, tudo bem? Eu posso ter um copo de água e uva Ok Obrigado Ela está comendo minhas uvas Ela está comendo minhas uvas Lulu? Aham Hum Parece que está cozinhando alguma coisa ali Ah Já terminou Oh, thank you Thank you Bye 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 Ok galera, estou aqui agora no mercado da Lulu Onde eu vou fazer um pedido Oi, tudo bem moça? Como a senhora vai? Tá tudo É, tá bom, calma, calma Eu vou fazer um pedido Pera aí, não vai embora não Eu vou querer leite e pão com queijo Olha, vamos lá Está indo lá buscar Vou buscar Olha, o que é que ela está aprontando ali com a minha comida? O que é que a mocinha está aprontando com a minha comida ali? Lá vem ela, lá vem ela Oi Uau, então esse aqui é o leite, o pão e o Uau Obrigada moça Obrigada, vou comer tudo Hum Olha só Mais comida Uou Obrigada, thank you Eu não comi tudo, tá aqui ó Thank you Eu comi tudo, ué Comi tudo Eu não comi tudo, tá aqui ó Ué Ei, nam 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 Ela ficou brava Tá com fome, Lulu? Foi Tá bom É Ele tá fazendo a comida Eu por tanto Aiehhh Esse é o leite É porque é seu nam nam Esse é o leite, é nem nam Ok, pessoal, estamos voltando pra casa A gente passou no Duck Donuts pra pegar Um truquezinho pra gente E eu queria falar pra vocês Que esses dias passou um tornado Pela nossa casa, gente, assim, do nada Numa tarde, aqui, a Florida é muito louca Gente, porque a gente acabou de entrar na época De furacão, e tem muito furacão aqui Ano passado teve furacão, baby, aqui? Teve, né? Teve Era pequeno, mas não foi tão grande Mas é, Florida é muito louco, do nada você recebe uma notícia Que tá chegando um furacão nível 5 Em uma semana, tipo, é muito bizarro Lógico que eles avisam umas duas, três semanas antes Duas semanas antes, né, baby? Simplifica de olho Então, aí tá ontem A gente numa tarde de domingo normal Aí o Jones recebe uma mensagem Tornado tá se aproximando da sua casa Em alguns minutos Aí eu fico, ok, tá vindo um tornado Pra cá, como assim? É engraçado, gente, que o Jones desceu assim Na escada Ah, você viu seu celular? Aí eu falei, não Ele, tá vindo um tornado pra cá daqui a pouco Aí eu fiquei, ah, é? Tá bom Tá, o Jones, só com as portas Tá Aí eu fui tomar banho É, a gente tem quase que É, a gente vai tomar banho Aí eu fiquei, é, então Aí, gente, tá vindo um tornado Ah, tá bom Gente, o pessoal já tá acostumado com o tornado aqui Aí eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Ontem a gente foi dormir Aí do nada o sol E muito barulho Aí eu fico, o tornado chegou A Jones, ó, o tornado chegou A minha amiga Deca Que mora comigo Ela tava lá fora Só ouço ela gritando Ai, tornado Não sei o que E entrando pra dentro E gravando tudo Inclusive, gente Vou até deixar o canal da Deca aqui Ela gravou muito do tornado Que passou na nossa casa Vamos lá dar uma checada no canal dela Ela já aproveita, se inscreve Ela é muito legal Vocês vão curtir muito o canal dela Ela gravou o tornado E ela, quando eu desci lá da escada Eu fui lá Falar com a Deca Ela começou a falar do tornado Que falou que tomou um banho Que foi muita chuva Muito raio, muito tudo Vamos lá dar uma checadinha nos vídeos dela Depois Vou deixar o link na descrição E aí, eu tava no meu quarto Acho que a Lulu tava dormindo Se eu não me engano Aí o tornado passou Eu só vejo uns vídeos Eu recebi vários vídeos dos meus amigos Dos tornados Eu também vi vários no TikTok Vou mostrar aqui pra vocês Como foi esse tornado Caralho, nunca vi um negócio desse Olha isso, gente Dá pra ver aqui do prédio Olha isso Ó, graças a Deus Não foi nada grave Foi um tornado Mas não foi muito grave Eu vi que algumas árvores caíram No máximo isso Mas eu acho muito bizarro Como aqui na Flórida É do nada Tem um tornado Tem um furacão, sabe? Então a gente tem que se entrar de olho E inclusive Nós acabamos de entrar na época de furacão Né, baby? Foi Duas semanas atrás Duas semanas Começou Época de furacão Ô, Lulu Lulu Tá preparada pro furacão? Eu Tá? Tá Tá bom Ok, gente Lulu falou que tá preparada Eu acredito Oi, galerinha Acabamos de sair da piscina Tomamos banho Já tô até de pijama Olha só A única coisa que a gente tem que fazer É dobrar essa roupa aqui Limpa Que a gente lavou Já tá na minha lista Já tá na lista pra fazer E, gente Nós pegamos um novo membro Da nossa família Uma planta Vou mostrar pra vocês Como ela é fofinha Olha que bonitinha Que ficou essa planta Eu estou pensando em um nome ainda Eu pensei em Antônia, baby Antônia Antônia, a planta Vou pensar em algo Gostei de Antônia Mas, galerinha Esse vídeo já vai ficando por aqui Se você é novo nesse canal Se inscreva Deixa seu like Faça parte da nossa família Eu chamei a Lulu Pra dar tchau pra vocês Mas ela olhou pra mim e falou Não, mamãe Tá bom, tudo bem Então só tá aí a gente aqui Pra dar tchau pra vocês E não esqueça de deixar o like Nesse vídeo O like é muito importante, gente E é isso Eu beijo vocês amanhã Com mais vídeos E tchau, tchau Beijo